E agora, o meu último convidado querido Vem a Alison Salvador Bate palma pra ele, gente Boa noite, pessoal Vocês estão ansiosos, né? Pra ver esse Brandão Mas tem esse show bonito, Elisa de Sena Ela já tem, ela tá só fazendo a maquiagem Espero que vocês estejam aproveitando bastante Vamos cantar A menina acorda, levanta, pisa o chão O canto ressoa, chamando pelo irmão A menina da terra, terreia quem tem fé Feliz de poder confiar no seu axé A força de ouro que te faz trabalhar Ferrenho a lutar Menina, descansa e separece feijão É oferta É preta a pele e é prata o patão Vem se demanda Menina, seu canto relembra o orixão Acredite no seu axé O chamado de luz para abrir seu caminhar A força de algum que te põe pra dançar Na luz do ar Fora no axé Abre os caminhos Vamos apertar as mãos Descer a pé Evoluir pra construir Pra libertar Eu vou cantar Banda girar pra chegar Morikyo simbolê Ogunhe batakuri Fora da xé Abrir os caminhos Vamos apertar as mãos E se na fé evolui Pra construir, pra libertar Eu vou cantar Banda girar pra chegar Morikyo simbolê Ogunhe batakuri